Em junho, a bandeira tarifária da conta de luz será verde. Isso significa que não haverá acréscimo no valor da energia elétrica. Entre os fatores que contribuíram para a manutenção da bandeira verde estão a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, a redução da demanda e a entrada em operação de novas usinas. As bandeiras tarifárias sinalizam mês a mês o custo de geração da energia elétrica para os consumidores. No caso da bandeira vermelha, o adicional pode chegar a R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira amarela representa R$ 1,50 a mais. E com a bandeira verde, não há acréscimo.